É isso aí meus caros, aqui é João Vicente, está no ar mais um Estúdio Show Livre. Recebemos agora uma aclamada Big Band multicultural. Com vocês, Samuca e a Selva. Boa tarde Show Livre, deixa madurar, deixa madurar. Lá do lado do lago a cachoeira vai Lavar a lama na lomba do leão O vento chega e chacoalha, a capoeira cai Rodopiando o piano do pião Lá do lado do lago a cachoeira vai Lavar a lama na lomba do leão O vento chega e chacoalha, a capoeira cai Rodopiando o piano do pião Beira pareja o mar Peça a padoeira, bater e patoar Tempo é pra perdoar Que essa moreira vai madurar Beira pareja o mar Peça a padoeira, bater e patoar Tempo é pra perdoar Que essa moreira vai madurar Vai madurar Essa moreira vai madurar Vai madurar E essa moreira vai madurar Lá do lado do lago a cachoeira vai Lá do lado do lago a cachoeira vai Lavar a lama na lomba do leão O vento chega e chacoalha, a capoeira cai Rodopiando o piano do pião Contopiando o piano do pião Beira pareja o mar Peça a padoeira, bater e patoar Tempo é pra perdoar Que essa moreira vai madurar Beira pareja o mar Peça a padoeira, bater e patoar Tempo é pra perdoar Que essa moreira vai madurar Boa! E essa moreira vai madurar 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 Salve, salve, nós somos a Muca e a Selva E a gente fez um som aqui no showlivre.com E isso está disponível em todas as plataformas digitais Acesse aí para curtir o nosso trabalho e o show livre, valeu? Salve! Oráculo, Oráculo de Delfos Ei, ei, está gravando aí, diretor? Oráculo de Delfos